Olá pessoal tudo bom hoje nós vamos preparar bolinho de chuva nessa receita nós vamos usar dois ovos duas colheres de canela uma colher de fermento em pó duas xícaras e meia de trigo uma xícara de leite duas colheres de sopa de açúcar e açúcar refinado para passar os bolinhos então vamos começar fazendo a massa aí pessoal tem que misturar bastante olha a massa fica nessa consistência aqui ó ó e vamos colocar duas colheres rasas de canela e a massa fica bem pesado mas ela tem que ficar com a consistência boa para fritar meus bolinhos e por último nós vamos colocar uma colher de fermento E agora nós vamos fritar no óleo bem quente usando duas colheres fica fácil para a gente fazer as bolinhas e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. A gente passa no açúcar. A gente passa no açúcar. Super sequinho. Olha que maravilha, pessoal. E agora, saborear com aquele cafezinho da hora. Aquele cafezinho quentinho da nossa cozinha mineira. Então, pessoal, é isso aí. Fica mais esse vídeo, esta receita para o nosso canal. E até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Fiquem com Deus.